Música Sou difícil gostar de alguém Mas quando gosto é pra valer Faço o dia inteiro escrevendo Pensões de amor só pra você Não esqueço aquele dia Que você me pediu Pra pensar só mais uma semana E até hoje não decidiu Garotinha indecisa Me responda por favor Se aceita o meu carinho Nem troca do teu amor Sou difícil gostar de alguém Mas quando gosto é pra valer Faço o dia inteiro escrevendo Pensões de amor só pra você Não esqueça aquele dia Que você me pediu Pra pensar só mais uma semana E até hoje não decidiu Garotinha indecisa Cola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nesta vida é uma vida boa Não vamos mais brigar Não vamos mais brigar Por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca me deu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você A gente já está muito tempo nessa estrada Numa profissão Tão desesperada Eu sei que minha luta às vezes te deixa sem graça Mas eu nunca sei Tudo que se passa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca me deu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Cola teu corpo no meu Que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo E é de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo E é de madrugada O dia já vem vindo Eu lhe esperei demais Você não voltou Por isso agora já tenho Um outro amor É bem verdade Não é amor Do mesmo tanto Mas foi o jeito que achei Para aliviar a dor do meu prato Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só E aceitarei outra vez Se acaso voltar Pois o que sinto jamais Irá se acabar Dos beijos e dos abraços Dos abraços Bolo de saudade Só você pode trazer De volta pra mim A felicidade Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste E um homem triste Não pode viver Assim tão só Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode viver Assim tão só Ah, você aqui Seria melhor Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode viver Assim tão só Ah, você aqui Seria melhor E um homem triste Você aqui Sentiu Onde está aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos lixos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa e nós dois Mergulhados nas ventílidas Mergulhados de solidão É o fim Desta nossa fantasia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar Vamos tentar nos achar Em outros corações Em outros corações Quero ter um novo dia Sentir no peito Sentir no peito o verdadeiro Sentir no peito o verdadeiro Música 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 Legenda por Sônia Ruberti